Fala galera! Lei 10.446 de 2002, que fala sobre as atribuições da Polícia Federal. O assento constitucional está lá no artigo 144, que fala da segurança pública. E a segurança pública, que é um dever do Estado, porém direito e responsabilidade de todos, vai atribuir para que a gente preserve a incolumidade das pessoas através de alguns órgãos. E no inciso primeiro já fala da Polícia Federal. Aí você vai ter os outros incisos do 144, vai com a Polícia Rodoviária Federal, como a Polícia Ferroviária Federal, como a Polícia Civil das Unidades Membro do País, as Unidades Federativas. Você vai ter ainda a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros pertencente à Polícia Militar, e você vai ter as Polícias Perares, no âmbito da União, dos Estados e dos Municípios. Ou seja, os incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do artigo 144. O inciso 1, PF, alvo da Lei 10.446, no parágrafo 1º, vai dizer ao que cabe a PF, a Polícia Federal. E aí, do disposto do parágrafo 1º, você tem o inciso 1, 2 e 3. E aí, preste atenção que a Constituição Federal, ela manda que o objeto de alguns pontos que ela mesmo coloca, seja alvo de tratamento de lei. Lei, portanto, ordinária. Assim sendo, em 2002, a Lei 10.446, institui especificamente o âmbito de que a Polícia Federal vai entrar na jogada em algumas situações específicas, as atribuições. Para além disso, gosto de fazer um aponte também ao que está preceituado no artigo 2º, parágrafo 1º, se eu não estiver equivocado, está certo? Da Lei 10.830, de 2013, que fala justamente do quê? Do que compete a gestão da investigação, da apuração, da persecução criminal na fase pré-processual cabível ao delegado de polícia. Então, a polícia judiciária, especificamente, para infração penal, ela precisa ser apurada. Então, é exercida pelo delegado de polícia que tem natureza jurídica, essencial e exclusiva do Estado. E aí, lá no parágrafo 1º que vai dar, justamente, a condução da investigação cabe a essa autoridade policial. Leia-se, delegado e delegada de polícia. Pois bem, e aí, doutores e doutores, o artigo 144 da Carta Magna, ele vai, justamente, abrir o leque para a criação da Lei 10.446. E é na Lei 10.446 que você vai ter, no artigo 1º, os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, as hipóteses em que vai, justamente, dar à Polícia Federal o ensejo para entrar, para apurar determinados fatos. Então, é justamente no bojo no que está dessa lei que eu faço uma observação de suma importância, que o que está preceituado nos incisos do artigo 1º da Lei 10.446, constitui um rol exemplificativo. Porque, no capte do artigo 1º dessa lei, já dá a possibilidade, por causa de duas palavrinhas, em que a Polícia Federal pode, também, participar da apuração de outros tipos penais, para além do que está preceituado nesses sete incisos. Porque ele diz lá, dentre outras hipóteses, em que a Polícia Federal pode entrar no mérito da investigação. Agora, para que isso aconteça, lembre-se sempre de uma frasezinha que está preceituada, tanto na Carta Magna, como está preceituada, aqui no artigo 1º. Na Carta Magna, está lá no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 144. Aqui está no capte do artigo 1º da Lei 10.446, que é justamente a frasezinha que diz quando houver repercussão interestadual ou internacional, que exija repressão uniforme. Falou nessa frasezinha? Já lembra do capte do artigo 1º da Lei 10.446, de 2002, que fala sobre as atribuições da Polícia Federal. E aí, esses incisos e ponto a ponto deles, na aula própria, aqui no Juiz 21, que você está mais convidado a fazer parte, nós trabalhamos todos esses pontos. Então, você que está se preparando e estudando, não espera. Vem para o Juiz 21 se preparar com a gente.